Não acredita em quem nunca errou. O mercado é absolutamente aleatório, cheio de surpresa, difícil, super competitivo. Está todo mundo atrás das melhores ideias, dos melhores processos, da melhor tecnologia. O mercado paga muito bem, portanto, atrai pessoas muito competentes. É um campeonato de Fórmula 1 com chuva em Mona. É assim que você está jogando esse jogo. Então você vai errar ao longo do processo. Então nem acredita em quem nunca errou. A vida é você se expor à volatilidade, se expor ao novo, se expor ao desconhecido. O perfeito demais, não só ele demora, como ele esconde várias outras vezes que você poderia ter conseguido 99% de sucesso. Não, você quis ser 100% e aí você não fez. São três coisas que são fundamentais. Você precisa gostar daquilo que você vai fazer, porque vai te exigir muito mais do que você imagina a princípio. Depois, não adianta você ser apaixonado por algo que ninguém quer. As pessoas querem aquele seu produto, as pessoas precisam querer, precisam haver demanda por aquilo que você vai fazer. E depois, como a gente já disse no começo, vai precisar ter escala. E para isso, a ambição é fundamental. Então, a diversificação, a paciência e o horizonte temporal contam muito nessa história. A gente vai apresentar conceitos muito úteis e práticos sobre empreendedorismo, sobre como investir melhor, como construir melhor uma família. Tudo de uma forma interligada, prática, objetiva e de maneira muito descontraída. A teoria te dando a base e você se construindo em cima dessa base, a partir da sua própria exposição àquilo, o seu conhecimento prático, que vai desenvolver a sua intuição. Meu nome é Felipe Miranda e esse é o meu Fimbook, o Filho Rico.